Salve meus amigos, faz tempo que eu não faço vídeo aqui de madrugada no professor, porque eu tô dormindo bem, tenho acordado cedo, inclusive tô gravando esse vídeo aqui 10h40, já vou deitar na cama dormir e acordar umas 7h da manhã. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque faz tempo e também porque eu queria atualizar vocês, né, do que que tá acontecendo lá na Ucrânia. Eu fiquei de fazer mais vídeos sobre esse tema especificamente, falando sobre as atualizações e tals, só que aí, sei lá mano, eu fiquei meio desligado nesses últimos meses, então eu acabei não fazendo muitos conteúdos e também tô um pouco com medo, né, de fazer vídeos sobre isso, porque o YouTube tá derrubando esses vídeos, tá dando strike nos canais que fazem vídeos sobre isso, eu tô um pouco apreensivo. Mas vamos lá, vou atualizar vocês aqui do que tá acontecendo aqui na guerra da Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia 4 meses atrás e ela resolveu invadir por vários frontes. Ela invadiu pelo sul, vindo aqui de Sebastopol, ela invadiu pela esquerda, né, ou melhor, pela direita, pelas províncias separatistas, né, de Donetsk e Luhansk, e também resolveu invadir pela Biela a Rússia e tentar pegar a capital. O objetivo da Rússia era fazer uma guerra relâmpago, uma guerra que ia durar no máximo alguns dias e pronto, acabou. Só que no final das contas a guerra acabou se estendendo demais. Se estendendo ao ponto de que a Rússia não conseguiria manter ali, né, aquele cerco que ela tava fazendo em Kiev, porque simplesmente eles não tinham tropas e dinheiro suficiente pra manter a galera ali. A Rússia sofreu muitas sanções e isso acabou destruindo a economia do país. Muita gente vai falar, ah, mas a Rússia tá ganhando dinheiro, sei o quê. Não, 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 galera, não, não, não cai nessas mentiras. A Rússia não ganhou a guerra, a Rússia na verdade está perdendo a guerra e tá entrando numa situação muito complicada, que é o que eu vou explicar pra vocês agora. Então, a Rússia saiu de Kiev e resolveu fortalecer o seu flanco aqui, né, sul, né, sudeste no caso. Começou a invadir, pegou aqui várias dessas províncias, né, pegou Mariupol, foi uma das cidades que foi mais difícil pra eles pegarem. Kharkiv também. E aí, aconteceu agora, né, que a Ucrânia começou a se estabilizar nessa guerra nova, começou a receber armas pesadas do Ocidente, inclusive lançadores de mísseis dos Estados Unidos, chamado Imars. Esses lançadores estão fazendo toda a diferença pra Ucrânia ganhar essa guerra. E a Ucrânia pegou, aproveitou, né, que os russos estão meio perdidos e começou a fazer um ataque relâmpago. Um ataque que foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha utilizava bastante, ou utilizou contra a União Soviética e agora, novamente, eles estão levando esse mesmo ataque. Então, a Ucrânia tá fazendo ataques agora de mobilização rápida e esses ataques começaram, né, a vencer as linhas russas e as linhas russas começaram a quebrar como dominó. Então, os russos praticamente abandonaram todos os territórios que eles tinham conquistado da Ucrânia. Tem muitos territórios ainda que estão, né, nas mãos dos russos, mas estão caindo todo dia. Então, é capaz que, com esse ataque, a Ucrânia consiga até mesmo chegar a Donetsk e Luhansk, que são as duas regiões separatistas, né. Então, a Ucrânia tá botando a Rússia contra a parede e ninguém sabe o que vai acontecer agora. Por quê? É agora a preocupação. A Rússia, ela não tá tratando essa guerra da Ucrânia como uma guerra de verdade. Ela tá tratando essa guerra como se fosse uma operação especial. O Putin fala isso. Por quê? Porque a operação especial dá o poder do Putin de poder decidir o que é uma vitória. Por exemplo, a vitória pro Putin poderia ser simplesmente conquistar Luhansk e Donetsk e acabou. Não precisa mais conquistar o resto, entendeu? Ou poderia ser simplesmente pegar e fazer com que Kiev não fosse pra OTAN, por exemplo. Então, isso faz com que o Putin tenha um poder muito grande de definir o objetivo, que não foi dito o que é, mas pra ele a vitória é qualquer coisa. E se ele falar, ganhamos a guerra da Ucrânia, por mais que eles tenham perdido, ele vai ganhar popularidade com o povo, né. Só que o fato de não ser uma guerra assim declarada faz com que as forças russas que estão na Ucrânia sejam minimizadas, né, comparado com o que elas poderiam ser. Muita gente zoa e tal, a Rússia, porque o exército deles não tá forte, ou porque eles estão levando um pau da Ucrânia, mas é importante dizer que são só 200 mil soldados da Rússia que estão ali. São poucos soldados. Pra você ter ideia, são 700 mil soldados da Ucrânia contra 200 mil soldados russos. Então, a Rússia tá em desvantagem contra a Ucrânia. A Ucrânia, ela foi pega, desprevenida, e ela não tinha capacidade de lutar contra a Rússia, mas recebendo financiamento do Ocidente, ela conseguiu bater de frente, se organizar, e agora jogar os russos pra fora do seu país. E agora, a Rússia tem duas opções. A primeira opção é, ela pega, e diz que o objetivo era simplesmente pegar Luhansk e Donetsk e acaba essa guerra, ou ela mobiliza. E essa é a grande preocupação. A grande preocupação da mobilização é que é o seguinte, mobilização significa que a Rússia estará toda em torno da guerra. Então, você vai ter um drop absurdo na qualidade de vida das pessoas, porque tudo vai ser em torno da guerra, entendeu? Aquelas fábricas que fazem panela, agora vão fazer cápsula de munição e coisas do tipo, entendeu? Então, isso é a mobilização. Pegar todos os exércitos que a Rússia pode colocar, todos os recursos que ela pode ter, e jogar pra dentro dessa guerra aí pra vencer. Com certeza, a Rússia vence a Ucrânia se ela fizer isso. Só que, é aquilo. A que preço? A economia da Rússia, que já tá uma merda, vai pro buraco. A qualidade de vida dos russos vai pro buraco. Vai ficar bem aparente, né, que a operação do Putin não deu certo, isso vai perder popularidade, por mais que eles vençam a guerra e tomem conta da Ucrânia, sem contar no quanto de vítimas que vai ter nessa guerra, porque aí vai ser muito mais, né, porque vai ter muito mais soldados, muito mais batalhas, muita coisa acontecendo, né? E a Rússia também não tem equipamento suficiente pra isso, isso é muito importante de pontuar. A Rússia, ela já foi uma potência militar durante a época da União Soviética, mas ela perdeu muito dessa potência quando ela se tornou Rússia em si. E a Rússia não conseguiria pegar e fazer uma mobilização tão rápida, tão efetiva, quanto ela faria na época da União Soviética. Inclusive, né, a Rússia na época da União Soviética estava pronta pra entrar na guerra contra o Ocidente o tempo inteiro, a Rússia agora não, então a Rússia entrou numa guerra perdida, basicamente. E agora nós sabemos qual vai ser a decisão do Putin, se ele vai acabar com a guerra, se ele vai continuar com isso por mais tempo, mas é bem capaz que, tipo, os ucranianos, eles consigam se estabelecer ali e finalizar essa guerra dessa forma, sabe? Porque acho que é muito difícil que a Rússia, sem se mobilizar, consiga reverter esse revés aí. Muita gente tá falando, né, de tirar o Putin do poder, coisa do tipo, e isso é uma coisa que o Putin tem bastante medo. O Putin tem medo de abrir, né, e fazer uma mobilização, porque isso pode fazer com que rolem revoltas e que ele seja deposto por causa disso, né? Ou, não sei, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Tipo, o futuro... A gente, há algum tempo atrás, estava discutindo, né, se a Rússia ia invadir ou não a Ucrânia, né? Agora a gente tá vendo se a Rússia vai mobilizar ou não. Se a Rússia mobilizar, pode ser que a Rússia até mesmo use bombas atômicas, pra você ter ideia. Pode ser que a Rússia a utilize. E isso seria uma coisa muito ruim, na minha opinião, né? Mas, enfim, eu não sei se pode acontecer a Terceira Guerra Mundial a partir daí. Pode ser que sim, pode ser que aconteça a Terceira Guerra Mundial, mas, no momento, né, tipo, vai ficar na mão do Putin de fazer ou não essa mobilização, né? Muita gente tá me pedindo pra fazer vídeo sobre a Armênia e o Azerbaijão. Então, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que que tá acontecendo na Armênia e o Azerbaijão. Vou explicar bem e aí eu espero que seja um vídeo legal, que vocês curtam o conteúdo pra entender um pouco sobre o que tá rolando no mundo. Mas eu resolvi fazer essa atualização sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, que é o tema que tá bem atual e eu vejo poucas pessoas que estão falando sobre isso ultimamente, né? Então, é isso, clã. Basicamente, vamos ficar esperando aí pelas próximas semanas pra saber qual vai ser a decisão que o crimine vai dar. Porque tá feia a coisa, viu? Tá bem difícil mesmo, né? Tudo por conta de uma decisão, né? Tipo, que os caras... Eu acho que os caras acharam que eles iam simplesmente entrar lá e acabar, sabe? Os caras iam... Ah, toma aí, pega Kiev, né? Não vamos lutar, não. Mas no final das contas, acabou que a Ucrânia sentou o dedo, hein? A Ucrânia falou, não, não vai invadir essa porra, não. E, pô, mano, os caras são sinistros. Eu fico vendo os vídeos e as novidades todos os dias pra saber o que tá acontecendo e os caras, às vezes, venceram umas batalhas pesadas aí, sem meme. Tipo, lutando cara a cara com os russos e ganhando. E, infelizmente, tem gente passando fake news aí falando que a Rússia ganhou a guerra, que a Rússia tá ganhando, coisas do tipo, quando na verdade não, né? Mas, enfim, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.